Vamos acompanhar. Foi lá na partida para o terceiro páreo, agrupados os competidores aqui por fora. Nós temos especial kick-dash pela baliza 4, nós temos sininho vista, duelo fly, long-night fly. Vamos ver, lá pela 3 nós temos duelo fly, vem firme para a vitória. Duelo fly, Aração Matheus, o vencedor do terceiro páreo do programa. Tchau, tchau.